E como vocês puderam perceber e acompanhar no vídeo, o resultado realmente deixou todos os participantes boquiabertos na sala. E a reação foi tão engraçada que logo virou, é claro, motivo de meme, né? Porque o Brasil é motivo, qualquer coisa tem motivo pra meme, mas o brasileiro se supera. Olha só o que um internauta disse, a reação da Kay sem acreditar na saída do Gustavo. Olha a reação dela, ela primeiro ficou de boca aberta, depois ela, quê? Ela não entendeu que realmente o Gustavo estava dando adeus ao jogo. Teve um outro que disse o seguinte, ah, que vídeo bom, kkkk, a reação deles com a saída do Gustavo, todo mundo em choque, principalmente o grupo deles. Tá aqui a Domitila, tá aqui o Gabriel, o Fred Nicasso, a Sara Lini, todo mundo de boca aberta realmente com a reação. E a reação de encontro, todo mundo ficou lá chocado, do Guimê na hora que o Tadeu falou que o Gustavo foi eliminado. O Guimê nem esboçou nada, ele só olhou assim e ele, tá, tá, foi eliminado. Era o que eu queria e de fato foi, porque o próprio Guimê que colocou ele no paredão, vocês lembram do Big Fome? Pois é, então foi ele que colocou no paredão porque ele tinha o poder supremo. Então ele foi o causador, é claro, da eliminação do Gustavo. Então ele foi o que eu queria e de fato foi, porque o Gustavo 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 foi